Bruno não precisa renunciar para ser candidato a nada. Bruno pode ser candidato a qualquer coisa sem ter que renunciar. A legislação não o obriga a isso. Nós vamos, a partir de agora, conversar sobre as hipóteses. Se Zé Ronaldo aceitar ser candidato, ele vai liderar e eu vou ajudá-lo a construção de uma chapa para concorrer nas eleições desse ano. São os dois nomes, Zé Ronaldo e Bruno? Não, não acho até que Bruno tenha pretensões de disputar a eleição esse ano. Não é algo que esteja previsto e nem planejado. Eu, particularmente, tenho poucos planos para Bruno, mas nós vamos conversar a partir de agora. e tenham calma e paciência, porque a cada dia somos ricos. O Bruno é candidato, o deputado é o deputado.